O que é isso? Obrigado. Obrigado. Olha, está o único gabinete, não é? Qual é o gabinete que vocês querem? Eles estão no Zé Domingos, no Niminho e no Baiano Filho. O Zé Domingos está onde? Aqui mesmo. O final do corredor, você pode pegar. É o penúltimo gabinete do lado esquerdo. É o último gabinete do lado esquerdo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigada. Obrigado.